Fala aí meus amigos e amigas, em primeiro lugar, eu vim aqui falar porque eu sumi do canal, né? Para os amigos que me acompanham, você que está assistindo o vídeo, você é um seguidor fiel, agradeço muito, você é meu amigo Se quiser entrar no grupo, eu vou deixar o grupo na descrição, infelizmente nem o grupo eu estou acompanhando Eu estou sumido mesmo, mas eu vou explicar os motivos de eu ter sumido, né? Na verdade E grupo do WhatsApp, eu dificilmente, eu mexo um pouco com o WhatsApp, mais coisas urgentes, entendeu? Eu criei o grupo, mas na verdade é o grupo para vocês interagirem, não para eu ficar comentando Então, desde que foi criado o grupo, eu pouco interagi, sinceramente, peço desculpa para vocês Vocês que me acompanham mais, né? Porque você que está assistindo o vídeo, com certeza você me acompanha mais Então, eu peço desculpas por ter sumido do YouTube e também do grupo do WhatsApp Para quem participa do grupo do WhatsApp, eu sou pouco presente, me desculpe Em primeiro lugar, um dos motivos eu sofri um acidente de moto, o carro me fechou no corredor Acabei batendo no outro carro, né? Porque preençou Tanto que eu nem caí, né? Porque eu fiquei preençado Só que eu bati os... eu bati os dedos, né? Na verdade, os dois dedos aqui, ó Um não melhorou bem, ó Só... faz 15 dias Estou afastado do trabalho E aí, ó Só que esse dedo aí não recuperou Talvez eu tenha que ir ao médico de novo para ver O que está ocorrendo, ó Porque já passaram 15 dias, ó Não consigo dobrar direito É, acontece... Na correria do dia a dia aí, trânsito infernal Uma hora você pega esses motoristas mal preparados aí, não tem jeito O cara prestou socorro e tal Então eu não vou reclamar do cara, mas que ele estava errado é óbvio, né? É... vamos lá Só que eu não estou aqui para falar da minha vida, né? Vamos falar de motos, que sempre foi o assunto do canal Mas... foi só para explicar mesmo Porque eu dei uma sumida Enfim, o motivo de eu fazer esse vídeo Está mostrando minha cara E não está mostrando Vídeos, enfim Que é o... O que eu acabo fazendo, né? Acabo fazendo vídeos Dificilmente eu mostro minha cara Mas... Esse vídeo eu estou aqui para mostrar minha cara Por quê? Porque... Enfim O YouTube Eu não atendo aos requisitos do YouTube Por quê? O YouTube hoje Para o vídeo ser relevante Ele... Quer que faça vídeos diariamente Inclusive Mais de um vídeo diariamente Eu... Faço aí no máximo dois por semana Então... Eu não atendo aos requisitos do YouTube Então meus vídeos não estão chegando para vocês Quer dizer Se você está assistindo, chegou Mas para muitos aqui Não vão chegar Eu tenho quase 130 mil inscritos Não é possível que eu não chegue a mil views Mas... Enfim Não acontece só comigo Eu estou vendo o que está acontecendo com vários canais Vamos vivendo, né? Mas o fato é que eles animam, né? Não tem jeito Porque se você tem 130 mil inscritos O vídeo não chega nem para mil pessoas Você fica desanimado Com o sistema, né? O sistema é assim Felizmente Mas vamos falar sobre motos, né? Enfim Apesar de eu ter sofrido um acidente e tal Muitos desanimariam, né? Falaram Não quero mais saber de moto Vou pegar um carro e tal Eu vou continuar andando de moto Eu amo motos, né? Não tem jeito Eu amo motos antigas Eu não tenho uma antiga Muita gente pergunta qual a minha moto Eu não tenho uma moto antiga Eu tenho uma moto para o dia a dia É uma 150 Ano 2019 Eu... Porque eu uso para o dia a dia, né? Infelizmente não dá para andar de moto Até dá Na verdade até dá Mas Enfim Pode ser antiga Normal Pode te deixar na mão A qualquer momento E é algo que eu não quero Porque Irão ter muitos prejuízos Como esse acidente que eu tive e teve Mas meu sonho é claro É ter uma moto antiga Eu ainda luto muito por isso Ter uma moto aí Para dar uns rolezinhos De fim de semana Ir para os encontros e tal Meu sonho é esse Pegar uma moto aí Antiga Não precisa nem ser tão antiga Não precisa ser ano 70 e tal Mas uma moto aí Respeitável, né? E... E tal O intuito do canal Sempre foi mostrar motos antigas E... Talvez também isso Não caia mais no gosto do público Há uma época atrás Caia Mas hoje não cai Talvez seja isso Eu... Às vezes eu penso Eu reflito Eu falo O que que eu tô errando Por que meus vídeos Não estão chegando Aos amigos Tipo... Eu sei Eu não vou botar a culpa toda No YouTube Eu sei Que... Talvez muitos Nem gostam mais De assistir esses vídeos Porque... Sei lá É uma rotina O cara quer... Normalmente o cara de moto Quer ver grau Quer ver... Sei lá O cara acelerando E... Eu não consigo mais fazer esse vídeo Eu fiz no começo Inclusive o que levantou o canal Foi isso, né? Começou a levantar o canal Foi isso Pegava vídeo de moto acelerando Mas agora... Tá tão difícil fazer vídeos assim Talvez eu volte a fazer Não ganho dinheiro Mas... Fazer, né? E... Também o que eu vejo muito aí na internet É... Gente... Muitos acessos, né? Inclusive... Também deu uma desanimada Pra ser sincero Deu uma desanimada De fazer vídeos Porque os vídeos mais procurados São vídeos bem diferentes Do que eu faço Primeiro que eu... Eu respeito quem dá grau E tal Mas eu... Não é uma coisa que eu... Gosto de fazer Eu até... Fiz um vídeo Me arrependi Fiz um vídeo de grau Pra ver se voltava A ter acessos E tal Mas não é algo que eu gosto Tipo... Eu não vou fazer aqui no canal Algo que eu não goste Como eu falei antes Eu respeito quem curte e tal Mas eu não gosto É... Assim... Eu não faço... Não é que eu não gosto, né? Eu não faria da minha moto De pegar minha moto Ficar empinando e tal Talvez... Sei lá... Onde eu moro Não tem lugar também Pra treinar E eu não quero fazer na rua Pra não... Causar problema pra ninguém Entendeu? Então... Também talvez seja um motivo Que eu não... Não curta fazer Mas tem canais legais aí também Não vou descer além Todos os canais de moto Pô... Que canal legal, hein? Mostra informação sobre a moto É que a galera hoje Eu acho que curte mais motos recentes, né? Lançamentos e tal Que eu vejo que dá bastante acesso Mas como eu falei também O canal tem que ter Uma quantidade certa de vídeos Que eu não tenho E eu... Tipo... Não é que eu não quero Eu não tenho tempo Pra fazer vídeo todo dia, entendeu? Eu tenho uma vida bem corrida Mas... Pra quem faz legal Se tá conseguindo a relevância Do YouTube legal Claro que... Tem coisas que... Eu não falei só de grau Tem vídeo... Meu... Tem um... Tem um... Tem um canal aí que... Eu não vou citar nomes Nada, mas... Ele vive falando mal de moto Eu nem vou falar Que o problema é o canal dele Talvez... Ele viu que esses vídeos Dão vários acessos Ele vai lá e tá fazendo Mas... Só desce a linha de moto E eu, sinceramente Eu... Não é o tipo de vídeo Que eu faria Porque... Eu falar mal de uma moto Eu... Tô falando mal De vários seguidores É... Por exemplo Eu falo mal, sei lá De uma CG CG tem milhares de pessoas Que tem CG Se eu ficar falando mal de CG Eu vou estar falando mal Da moto de muitos amigos Inclusive... Que... Sobrevivem com essa moto Ou trabalham na rua Ou... Usam a moto pra trabalhar Que também é o meu caso, né? Então... Como é que eu vou falar mal De uma moto que... O amigo que tá assistindo Ele sobrevive disso? Sinceramente Eu não gosto desse tipo de vídeo Mas como eu falei É direito do cara Que faz o canal Porque... Talvez ele precisa ganhar dinheiro Ele precisa de views Então... Ele vê que esses vídeos Dão acesso Ele vai e faz mesmo Mas eu sinceramente Eu não faço Então... Talvez... Por isso... Também... O canal esteja decaindo Enfim... Se for pra decair Pra não fazer vídeos Tirando moto de ninguém Desmerecendo moto de ninguém Pode falir mesmo Não tô nem aí Eu não vou perder meus princípios Entendeu? Por acesso Então é isso amigos Desculpa o desabafo aí Tipo... Talvez eu tenha falado demais Mas é que... Durante todo esse tempo aí É... Muito tempo sem fazer vídeo Decidi dar a cara pra vocês Cara pra bater Tô dando a cara pra bater mesmo Talvez eu até esteja falando mal de... Ídolo de vocês Mas enfim... É o meu ponto de vista Como eu falei Eu respeito Eu respeito quem faz vídeo Os vídeos que eu reclamei Mas... Eu não concordo Entendeu? Mas você pode concordar E eu respeito também Então é isso amigos Grande abraço a todos Valeu!